Gente, rolou demissão no SBT hoje de duas apresentadoras, dá uma olhadinha aí pra você saber quem são. Mas antes, se você é novo ou nova, se inscreve e ativa o sininho, tá? Esse não seria o vídeo que eu ia postar agora, mas por conta dessa notícia eu tive que fazer o quê? Mexer na grátis. O SBT é assim, né gente? O SBT acaba acontecendo algumas coisas de última hora, como foi semana passada da Eliana, aí eu tenho que mexer na grátis. Dá uma olhada aí. Olha só, gente, sem função no SBT, desde que foi afastada no Fofocalizando por problemas de relacionamento com os outros integrantes e por se recusar a cumprir ordens da direção, Fro, tá gente, foi demitida hoje da emissora após 42 anos, notinha do TV Pop. É triste a saída dela, gente, porque ela é muito querida lá dentro, né? Eu gosto muito da Fro, acho até que ela é um pouco injustiçada no Fofocalizando, porque ela não apresentava mal, né? Pelo menos aquelas matérias. Ela dentro do programa, sim, ela era muito fora da caixinha. Dentro do programa. Só que fora do programa, no caso, nas reportagens, ela era muito boa, então ela poderia ter uma sobrevida ali em muitos programas. Ela poderia estar como jurada do programa do Ratinho, ela poderia estar simplesmente não estar na hora, ela poderia continuar no programa Silvio Santos, mas a gente vai ver ela provavelmente no elenco da Fazenda 16, que o Karelin vai chamar ela em breve. Se não for esse ano, ano que vem, vocês anotam aí. Olha só, gente, Kaila Sabino deixou o SBT. Bem, ela já não estava aparecendo muito, acho que a última vez que eu vi ela foi no programa, foi naquela... Naquela... Reportagem que eles fizeram sobre o Chega Mais, foi o Tá Na Hora, foi os dois, né? Que ela estava cobrindo os bastidores, ou seja, ela já não estava muito sem função. Mas ela é uma ótima apresentadora, diferente da Fro, né? Que eu entendo mais a demissão, eu não concordo, mas eu entendo. Ela, eu acho que poderia ser reutilizada no próprio jornalismo da emissora, dentro do Chega Mais, dentro do próprio Fofocalizando, fazendo reportagens. Enfim, não sei por que que demitiram, né? Fora que tem jornais aí também, né, gente, que ela poderia assumir, né? Como Garota do Tempo, alguma dessas coisas, a gente não sabe. Para saber de vocês, o que vocês acham aí da cena dela? Acharam o que disso, gente? Comenta aqui embaixo que eu estou curioso para saber. Se não for nova, se inscreva, ativa o sininho. Até daqui a pouco.